Agora eu quero chamar Felipe Bambassi, porque tem informação ao vivo, atualizações sobre um caso que chamou a atenção da maior cidade do Estado. 5 de julho de 2022, você lembra? Anderson Leandro foi morto a marretadas e facadas pela própria companheira. Ela foi julgada. Quem traz o resultado desse julgamento é Felipe Bambassi. O que aconteceu, o que a polícia entendeu, quantos anos de prisão e relembra um pouco do caso, caso que chocou todo o Estado de Santa Catarina em Bambassi. Boa tarde! 15 anos e 6 meses de prisão para ela, viu Juno? Boa tarde a você, boa tarde também a quem nos acompanha na sua Tribuão do Povo. Um forte abraço também para o Gustavo e para a Vânia, os dois que eu encontrei recentemente. Agora é o fim de semana também, um passeio. Deixo um abraço para vocês, muito obrigado pela companhia também. Esse caso chocou, como você bem disse, o norte do nosso Estado, tamanha a brutalidade que Ana Paula Vieira agiu. Ela que, quando cometeu esse crime, se entregou depois para a polícia, quando passou o tempo de flagrante, acompanhada de um advogado. E o que ela disse para a polícia civil? Falou que, na verdade, agiu em legítima defesa, que tinha sido atacada pelo marido, o Anderson Leandro, de 38 anos, que deixou dois filhos. Nesse dia 5 de julho de 2022, segundo ela, ela teria sido atacada pelo marido, que tentou sufocá-la com um travesseiro. E, na sequência, ela conseguiu pegar uma marreta dentro de casa, golpeou o próprio marido e, na sequência, finalizou atacando ele com uma faca, matando o marido no próprio local e deixando a residência bastante assustada. Isso foi o que ela disse, Júlio, para o delegado. A polícia civil fez o trabalho dela, investigou o caso, esperou os resultados por parte dos peritos da polícia científica, aguardou os laudos periciais serem concluídos e foi levantando elementos para poder embasar o inquérito policial. Foi então que o delegado Dirceu Silveira, delegacia de homicídios, concluiu que, na verdade, a história não era muito bem como a Ana Paula havia contado e que, no entendimento da polícia, o marido foi surpreendido na sala da residência enquanto dormia pela própria companheira. Os dois teriam tido uma discussão naquele dia, ela, então, planejou o crime e, no momento certo, atacou o marido. Esse é o entendimento da polícia civil, que depois também foi o entendimento do Ministério Público e, na sequência, da Justiça, quando houve todo o julgamento deste caso. A mulher ficou presa, aguardando o julgamento, até que saiu a sentença de 15 anos de prisão para ela e seis meses. Ela pode recorrer da decisão, mas não tem o direito de fazer isso em liberdade. Então, acaba sendo um caso que chama muito a atenção, também pela reviravolta, o discurso de que a mulher teria sido vítima do próprio marido e agido em legítima defesa, caiu por terra no entendimento da Justiça, do Ministério Público e também da Polícia Civil, que começou a investigação desse caso. Então, a Ana Paula Vieira, ela foi presa e vai ter que responder pelo esse crime. Era para ser um caso, segundo ela, de uma tentativa de feminicídio, mas, na verdade, se tornou um caso de homicídio duplamente qualificado por ter agido de forma cruel e também impossibilitado qualquer tipo de defesa da vítima. A mulher está presa e vai cumprir a sentença, João. Volto contigo.